E aí galera, tudo bem com vocês? Estou eu aqui com mais um box um pouquinho diferente não é AliExpress esse aqui foi comprado na Fragrancex são dois frascos de perfume, foi tributado perfume muito, muito raro passar sem tributação foi declarado aqui, eles cobriram aqui um no valor de 20 acho que 26.64 e outro no valor de 22.64 não estava muito longe do que eu paguei isso aqui aí eles riscaram aqui, olha e colocaram 120 dólares está errado isso aqui em reais eu não sei eu não sei quanto deu em dólar aí mas em reais eu paguei 235 reais foi esse o valor foi comprado deixa eu ver aqui se eu acho a data aqui que foi comprado foi comprado no dia 10 de janeiro eles me tributaram colocaram 120 reais aí me tributaram em 200 e... quase 280 reais aí aí eu solicitei a revisão demorou mais acho que uns 30 dias e voltou aqui olha eles colocaram aqui valor tributável 257 reais ainda acima do que eu paguei que foi 235 eu passei todos os comprovantes e mesmo assim eles insistiram aqui olha está aqui olha o valor do bem aqui em dólares foi isso aqui mesmo 80 dólares aí aproximadamente só que eles usaram uma cotação do dólar atual e não a que eu paguei na época lá bom, enfim é... se eu fosse pedir revisão de novo ia demorar mais ainda e não por causa de uma diferença aí de 20 e 27 reais aproximadamente aí que eles tributaram a mais eu achei melhor pagar aí os 154 reais 63 mais os 12 reais aí da taxa aí do correio total de 166 reais e 63 centavos aí essa presidanta aí do caralho que Deus queira aí que seja derrubada aí é... está dando o trabalho para a gente aí que mexe com importações aí e só tenho mesmo para receber aí as compras que eu fiz e que eu estou aguardando e ultimamente não tenho comprado mais isso não não tenho mais importado não porque o dólar está muito alto galera só só importando coisinhas mínimas aí de menos de 5 dólares aí que é o que ainda dá para a gente comprar aí o resto é preferível comprar aqui no Brasil mesmo bom vamos ver aí que está tudo ok nossa mandaram aqui uma uma lixa de unha aqui olha de brinde fragrância ex uma lixa bacana aqui vou dar para para Dona Onça aí deixa eu ver se aqui tem olha aí os perfumes Bulgari Man Extreme de 100ml e Angel Puro Letter que é o o de couro aí de 100ml também não tem o valor aí não tem o valor que eu paguei mas enfim foi 79 não chegou 80 dólares em reais na época 235 reais se eu não me engano bom está aqui Bulgari Man Extreme conheço o Bulgari Man eu gosto bastante esse aqui é novo a versão Extreme eu ainda não senti o cheiro vou experimentar agora e esse aqui é o Amen Puri Letter da Thierry Müller ele é uma versão especial aí baseado em couro olha a embalagem imita couro não sei se é couro vou abrir aqui pra gente ver mas enfim eu vou separar agora aqui vou fazer dois unboxes um do Bulgari Man Extreme e outro do Amen Put a Letter pra pra falar mais a respeito de cada uma das fragrâncias aí as duas foram Blinds não conheço nenhum dos dois esse aqui eu conheço apenas o original a versão Extreme eu não conheço então vou passar pra vocês aí tentar passar aí minhas percepções sobre cada um vou separar aqui e O que é isso? O que é isso? Bom, vamos começar aqui com o Bulgari Man Extreme, como eu disse, eu não conheço, comprei aí no escuro, Blind, como o pessoal especializado em perfume costuma chamar esse tipo de compra. É, e vamos ver aqui como que é, ele, vamos falar um pouquinho sobre perfume aí, ele trata-se de um Flunker, do Bulgari Man, o Bulgari Man foi o primeiro perfume lançado, aí depois surgiu o Bulgari Man Black, Bulgari Man in Black, se eu não me engano, e o Bulgari Man Extreme. O Flunker o que é? Ele é uma forma que as empresas têm aí de conseguir lucrar um pouco mais com um perfume que fez sucesso para ela. Então, praticamente todas as empresas aí que lançam um perfume que fica aí, como eu posso dizer, é, dá certo aí, um perfume que dá certo, que todo mundo começa a comentar. A empresa começa a fazer outras versões, usa o mesmo nome, que já está aí na mídia, e lança versões diferenciadas. Às vezes muda pouca coisa, e às vezes muda completamente, não tem nada a ver com o perfume original aí. E, geralmente tem que ter aí uma vaga lembrança aí, pelo menos do original, né, mas muitas vezes não é isso que acontece. O Fahrenheit é o perfume que eu mais gosto aí da coleção toda, e ele tem vários Flunkers, e sinceramente aí o único que me agrada um pouco aí é o Fahrenheit 32 graus, que não tem nada de nada a ver com o original, e também o aqua Fahrenheit, que esse sim, lembra bastante até o original, mas, enfim, nenhum deles, na minha opinião, supera aí o original. É, questão de gosto, algum, a maioria dos Flunkers não, não superam, porém tem vários que, que consegue esse feito aí. É, posso citar aí o, o, da Terry Mieger, o Anand mesmo, é, o outro perfume que eu comprei desse é o, a versão couro, que eu, que eu vou fazer o review em breve, mas, enfim, o, eu tenho, o, eu tenho, uma versão limitada dele aí, que é a, tá difícil de abrir aqui, galera. Eu tenho uma versão limitada dele, que é a, por malte, que tem uma, uma nota aí de, de, de malte aí, que lembra o uísque, e, sinceramente, na minha opinião aí, é a melhor, de todas as versões já criadas aí, é, uma pena, ser uma edição limitada, que não, não, tá à venda mais, e que é muito difícil de encontrar, porque, se eu encontrasse, de novo aí, se eu encontrar alguém, se desfazendo aí, com certeza eu vou pegar, a minha versão, é, é, tá cheia ainda, mas, é um perfume que, é, pra mim, é excepcional, é um dos mais tops aí, que eu tenho na minha coleção, e, enfim, é um perfume fantástico aí, que, eu acho, um dos melhores aí, lançamentos da Terry Mieger, e, ele é um flunker, do anem tradicional, mas, ficou muito melhor, olha, aqui a caixa, tem o detalhezinho aqui, ó, ensinando como abre a tampa, você tem que dar uma giradinha nela, e, aqui, vamos pegar o frasco do perfume em si, aqui, muito bonito, a bulgaria, ela capricha bastante aí, ó, nos frascos, muito bonito mesmo, 100 ml, é, deixa eu ver, tá aqui, olha, o, 10D9, 1E1, 10D9, 1E1, aqui na caixa também, isso aqui, pra mim, não quer dizer nada, galera, é, tem muita gente, fica aí, na paranoia, aí, ah, não veio o numeral de série do perfume no básico da caixa, não sei o que, tem, tem, eu explico no, no, no outro vídeo aí, do, 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 anem, do, puro couro lá, que eu vou fazer ainda, em, é, seguido desse, é, isso aí não quer dizer nada, por quê? Não existe o mercado cinza de perfume, que eles chamam, vamos ver, aqui tá travado, se gira o spray pra frente, tá aberto, mercado cinza de perfume, o que que é? É, é, algum perfume que é destinado pra, pra um certo país, às vezes ele acaba chegando em outro país, e pra, pra empresa não descobrir quem fez esse desvio aí, é, o pessoal tira, ou adultera, ou, esse código aqui, porém, não quer dizer que o perfume não é original, o perfume continua sendo original, comprei vários massacres, que é uma empresa bem, bem conhecida aí, e vieram dessa forma aí, o perfume é perfeito, dura muito, fixa muito, enfim, é, isso não quer dizer nada aí, eu explico com mais detalhes no outro vídeo. Bom, vamos ver, outra coisa, o perfume que você espirrou aqui, ó, não esfrega ele não, que você passa todas as notas de entrada aí, você já vai pro final, se você fizer isso, adultera a fragrância, tem gente que gosta de, ah, passa aqui, esfrega os pulsos, não faz isso não. Nossa, é bem, bem cheiroso aí, bem, é, como eu diria, é, elegante, como todos os búlgares. Eu vou falar sobre as notas dele aqui, é, de entrada, ele tem grapefruit, a bergamota e a nota de cactos. Dessa entrada aqui, eu sinto a bergamota e o cactos bem, o grapefruit, talvez mais pro final, aí ele aparece. A nota de meio dele, ele tem frésia, o cárdomo, o cárdomo dá pra sentir bem também, é, aliás, eu acho que o que mais aparece aqui é o cárdomo, e âmbar, é, e as notas de base dele, ele tem o beijo em, o vetiver, e notas de madeira aí, bom, eu diria que ele é um, é, como eu posso falar, ele é um cítrico amadeirado aí, ele não é doce, como eu falei, ele é bem classudo aí, uma faixa etária aí, eu colocaria de 17 anos até um, 17 anos pra cima aí, não tem uma idade limite aí, eu acho que menos de 17 anos aí, pode ser que ele fique muito formal aí, apesar dele não ser tão formal assim, mas, bom, o Bulgari, ele é sinônimo aí de, de, de perfume aí elegante, de trabalho, apesar dele ser um designer aí, ele é muito bom mesmo, é, o que eu ouço reclamações, é, ele tem um Qzinho do, do, do original dele, ele, por ser um flunker aí, ele tá seguindo corretamente, ele tem um, um Q aí do, do Bulgari Man tradicional, só que ele é, é, um perfume bem diferente, bem, bem diferenciado, bem diferente do, do, do normal, quem tem o normal aí, pode comprar esse aqui, tranquilamente aí, que não vai ficar em duplicidade na coleção não, não é, como eu achei que era o, o, o Bulgari tradicional e o Bulgari Extreme, é, eles são muito parecidos um do outro aí, só que o Bulgari Extreme, ele é um pouco mais forte, ele fixa mais, e, é um dos casos aí que eu prefiro, o, o, o flunker aí, a versão Extreme dele, do que o original, é, os, o, o, o aroma deles, é, são parecidos, mas o do flunker aí, da versão Extreme, ele fixa muito mais, projeta mais, e dura bem mais também, ao contrário, esse aqui, é, eu vejo muita reclamação, e eu acho que a verdade, apesar dele se chamar Extreme aqui, ó, ele, ele não projeta, é, é, é um perfume aí, clássico pra escritório, ele não vai incomodar ninguém aí, porque ele não tem uma projeção grande aí, ó, eu não consigo sentir daqui, onde tá o meu pulso, no meu nariz, se eu não chegar perto aqui, então, ele não projeta, ele fixa razoavelmente bem até, segundo alguns reviews que eu vi, é, ele fixa bacana aí, não diria que excelente aí, eu acho que ele fixa em torno aí de umas 6 horas, mais ou menos, mas, é, bem rente a pele mesmo, e, a projeção dele é pife aí, é, você vai ter projeção aí, por uma hora, ou duas horas, no máximo, aí, se você der um, uns 6 sprays, ou uns 8 sprays aí, eu não tenho problema com isso, que eu dou 8 sprays aí, em quase todos os perfumes, então, é recomendado aí, um decante dele aí, pra você dar uma retocada, porque, ele não projeta muito mesmo, apesar dele, dele ficar aquele perfume bem discreto aí, quem chegar perto de você, vai conseguir sentir na boa aí, quem for te cumprimentar aí, te dar um beijinho aí no, no rosto aí, vai sentir, vai ver que você tá perfumado, mas, é, se você gosta aí de, de impacto aí, de chamar atenção, ele não, não é um perfume recomendado aí, muitas pessoas reclamam disso, e, sinceramente, até eu, é, esperava mais, por ter o Xtreme no, no, no rótulo aí, no nome, você espera, ah, porra, é uma versão mais concentrada aí, que, de maior impacto, que é o tipo de perfume que eu gosto, mas, ele é muito agradável, ele é, os perfumes da Bulgur, ele tem um quezinho assim, daquele, é, perfume verde, assim, muito agradável, mas, bastante herbal aí, cítrico, um cítrico mais puxado pro, pro lado verde aí, pro, pro herbal mesmo, a, a combinação de madeira com o cítrico e com o vetiver aí, ele deixa um tom elegante, e bem, bastante verde aí, é um perfume, como eu falei, bem classudo aí, é, típico de escritório, de um, um homem de negócios aí, mas que vai muito bem aí, é, com certeza ele não vai incomodar ninguém aí, que tem a nariz sensível aí, você vai, marcar de repente aí, um encontro aí com alguma mulher aí, você tá meio inseguro, ah, se eu passar um perfume doce e tal, e ela tiver a nariz sensível, eu vou enjoar, tá, esse aqui, eu tenho quase certeza que ela não vai achar bastante agradável aí, porque ele é bem discreto, e ele é um perfume de pele aí, ele não, não incomoda aí, acho que, é, todos os reviews que eu vi citavam isso, ele é bastante indicado aí pro ambiente de trabalho aí, que você não pode, é, aparecer muito aí, incomodar as outras pessoas que trabalham junto com você, então, o pessoal recomenda bastante aí, pro ambiente de trabalho, é, a Bulgari, ela tem muita classe aí, como eu falei, então, bate certinho aí, e o Xtreme, realmente falhou aí, o nome aí, é, deveria ser uma versão mais concentrada aí, que projetasse, que fixasse mais, mas, mas, ele fixa bem, e não projeta, quase nada aí, é, inicial aí, que é a fase inicial aí, onde você dá o spray aí, que é a fase que, que mais o perfume projeta aí, ele dura aí, eu li aí, que ele dura em torno de uns 15 ou 20 minutos aí, uma projeção, é, razoável aí, de, de um metro e meia, dois metros aí, no máximo, e depois disso, o perfume, ele vai ficando mais rente a sua pele aí, e aí, eu li vários relatos aí, de pessoas que passaram de manhã, e a noite, ainda tava com o cheiro legal do perfume aí, porém, só sentia encostando mesmo o nariz na pele, se for esse o tipo de perfume que você tá com, tá procurando aí, eu recomendo aí, o Bulgari Man, é, a fragrância dele é excelente, muito boa mesmo, é, é, é um tipo de fragrância aí, que você pode usar, qualquer dia, qualquer hora, é, verão, outono, inverno, enfim, ele não fica distoante em nenhuma situação aí, e não vai incomodar ninguém, mas, é, se você tá procurando aquele perfume, ah, eu quero um perfume assinatura aí, um perfume que eu chegue, todo mundo saiba que é eu que tô chegando, que o pessoal vai me reconhecer quando sentir o cheiro, aí não é esse aqui que você tá procurando, aí você vai tá procurando um, um perfume mais, mais polêmico, eu diria aí, que é o tipo de perfume, eu amo, eu odeio, né, aí eu recomendaria você a, a, olhar aí o Fahrenheit, o, o, o One Million, cara, eu não vou nem recomendar, porque, é, é difícil ser o perfume assinatura de alguém, porque você sai na rua, tem 300 pessoas usando o One Million, e o One Million, no, no verão, ele deveria ser proibido, de, de vender um perfume desse, porque tem muita gente aí, sem noção aí, o pessoal usa One Million, aí, em dia de calor, cara, nossa, eu, eu fui, uma vez eu fui pra academia, tinha um cara usando One Million, na academia, isso aí é, devia, o cara devia barrar na entrada, porque é, dá, dá enjoo no pessoal que tá em volta aí, o One Million é muito doce, é muito forte, cara, é igual o Jope, o Jope Rosa lá, o Jope Home, ele também é um perfume fortíssimo, que pode ser assinatura aí, de muita gente também, tem um preço bem legal, mas, pô, não usa no verão, galera, isso aí é sacanagem aí, com quem tá na sua volta aí, é, o perfume é muito forte, deixa pra usar lá no inverno, em dia mais frio, que, se você quer um dia, um perfume pra usar todo dia, compra esse aqui, ó, você não vai incomodar ninguém, e, você vai tá, é, bem vestido aí, um perfume desse aqui, com certeza aí, você vai tá bem vestido, mas, não é um perfume assinatura aí, assinatura, ele é um, tem que ser um perfume aí, mais, mais polêmico aí, mais específico, que chame mais atenção, mas, enfim, eu falo, dou outras dicas aí, no próximo vídeo aí, que é o do, da Terry Migler, do Anen Puri Cur, ou Puro Couro aí, que é a outra versão aí, que veio junto no pacote aí, e que eu vou tá postando em breve pra vocês, então, agradeço a todos que viram aí, se você já é inscrito no canal, agradeço mais ainda, se você não é inscrito, fico muito agradecido, se você se inscrever aí no, no canal, clica aí no, pra se inscrever aí, não custa nada, e, tem um pouco de tudo aqui, airsoft, perfume, é, eletroeletrônico, celular, enfim, tem de tudo um pouco, roupa de mulher, bolsa, maquiagem, enfim, é bem variado aí o meu canal, então, com certeza, alguma das coisas, vai agradar a você, então, se inscreva aí, do lado do botão de inscrição, tem uma engrenagenzinha ali, que se você clicar ali, dá pra você marcar ali, pra receber as atualizações, assim, quando eu postar vídeo novo, você recebe já, a notificação ali, em primeira mão ali, você pode assistir o vídeo, quase que instantaneamente aí, assim que ele aparecer no canal, e, dá aquele joinha esperto aí, não custa nada, pô, ajuda pra caramba o canal, se você gostou, dá aquele joinha aí, se você não gostou, clica no não gostei aí, é, posta aí, porque você não gostou aí, não tem problema, se eu tiver errado alguma coisa aí, se eu tiver dito alguma coisa que não te agradou aí, posta nos comentários aí, que eu, eu tô respondendo todos os comentários aí, que o pessoal, todas as dúvidas que o pessoal posta aí, eu sempre respondo aí, então, o vídeo de hoje foi esse, galera, um forte abraço a todos, e fui!